Os corintians e atlético histórico de mata-matas e decisões. O galo liderado freguês no confronto. Tudo por conta da série de seis e eliminações seguidas para o timão. Uma história que começou em 1990. Naquela oportunidade, o timão que viria a conquistar seu primeiro brasileirão despachou o galo nas quartas de final do campeonato. O 0x0 na segunda partida do Mineirão de nada adiantou ao galo. Derrotado no primeiro duelo no Pacaembu por 2x1. Uma noite inesquecível e inspiradíssima do camisa 10 neto. Ao torno dos dois com o gol v-negro paulista naquele jogo. Na semifinal do Brasileirão de 94, deu o timão outra vez. Branco de fora da área decidiu o duelo. Em 97, oitavas de final da Copa do Brasil. E para variar, o timão levou a melhor novamente. Já em 99, o primeiro jogo no Mineirão por 3x2. Mas na partida seguinte, no Morumbi, com dois gols de Luizão, deu o troco. E o título foi confirmado com um empate sem gols no terceiro jogo, também no Morumbi. O Ricardinho faz gol, Luizão! O gol da Corinthians! Em 2000, o encontro foi válido pelas quartas de final da Libertadores. E o Corinthians de Oswaldo de Oliveira eliminou o galo pela quinta vez seguida. No Mineirão, 1x1. E no Morumbi, 2x1. Edilson abriu o placar. Ricardinho, da entrada da área, marcou o segundo. Num pênalti cometido pelo lateral Daniel, Guilherme diminuiu para os atleticanos. Mas não evitou a derrota e a eliminação mineira na competição continental. Dois anos mais tarde, em 2002, mais um triunfo cointiano diante do galo. Pelas quartas do Brasileirão. E dessa vez, com direito a uma surra. No primeiro confronto, em pleno Mineirão, goleada do timão, 6x2. Gil, duas vezes, e David, em quatro oportunidades, foram os carrascos da partida. Eu acho que nós tivemos foi espaço. O Corinthians passava com espaço. Passava como se a marcação fosse apenas uma marcação para você fazer sombra. Em momento nenhum, nós chegávamos para dividir a bola com força para tomar. Nós tivemos vantagem porque nós acabamos desestruturando a defesa adversária. Não precisava tanto, mas deu o Corinthians outra vez. Só que aí, de maneira mais discreta, 2x1 lançaram as semifinais do Brasileirão de 2002.